E olha só, primeira aprontação da noiva, né minha gente? Pega o buquê, Denil! Deu um olê no pessoal na igreja, né? Pra vir tirar foto na praça. Esse não engaixa em nada o vestido. Gente, eu vinha dizendo ali pro Vieira, né? Minha princesa. Eu passando vergonha pra tirar foto de noiva. Enquanto isso, o pessoal está indo pra festa. Né? E eu tô tentando sair dentro do carro. Mas Denil está pior do que eu. Calma, né Denil? A manga da blusa. Se empolgou. Começar, gente, a primeira foto. Aproveitar que a praça está decorada. A gente está casando em dezembro. O mês de Natal, vamos aproveitar, né? Pra foto. Lógico. Gente, assim que a gente chegou na igreja, A gente, eu fui avisar o Edenil, né? Olha, tua noiva chegou. Na hora que ele me viu, Ele começou a se tremer e querer tremer os olhos. Que eu nem chorei. Eu vou sair de perto de tudo. Porque eu não quero te ver chorando, não. Aí o Vieira foi pro lado dele. Porque se ele tivesse olhado pra mim, Ele tinha se desmontado todinho. Você tá mais na pontinha, não vai mudar. Aqui na pontinha. Tem um detalhe do coração. Não. Eu faço a foto pegando o coração. Pode que a gente não agravando, tá? Olha a linha aqui, os dois. Agora dando um selinho. É, Edenil, tem que fazer de novo. Não tá alinhado com o coração, não. Tá mesmo, meu irmão? Não, mas se ela chegasse caso fosse ver as fotos E não tivesse bem no meio do coração. Agora alinhou. Vai, de novo, de novo. Alinha com o coração, Edenil. Agora, peraí. É, Edenil, esse coração tá torto. Ela é detalhe, gente, que é Os momentos mais importantes lá, eu consegui gravar. Todinho, né? Eu vi. Todinho. Eu peguei, né? Eu vou gravar logo toda aqui. Se eu não tivesse gravado, sabe? Tinha perdido as melhores partes da celebração. Essa, ela tá aí uma chamada legal, sim. Você olha no olho dela, você beija a linha só olhando no olho dela. Chega um pouquinho mais perto. Chega mais perto do outro. Chega mais, Edenil. Vai ficar fora do coração. Um pouquinho mais, amor. Não deixa esse coração torto, não, Edenil. Isso. Isso. Vai. Beijando no mundo dela, ela é no olho. Viu? Peraí, de novo, de novo, de novo. Viva o biquinho. Deixa eu mostrar uma mão aqui, assim. Viu? Tem a árvore, tem o trenó do papai noel. Lógico. Lógico, tem que tirar. Tem que ser um casal diferenciado, né? Não a Wanderlei. Mas meu foco era só nos meus de coração e na árvore. Não, foca mais nessa que ele tem o outro. Não amar. O Vieira querendo amarrar a cauda da... Você já acredita que o Vieira tava dando palpite no meu vídeo de casamento. Eu? Tava, não tava? Foi preciso. A madrinha manda ele parar. E assim, meio dia. Aí a Dani começou a se estressar, né? O Vieira te cala, Vieira. Fica na tua. Aí eu falei assim, na hora que eu percebi, eu vi ele ficar na tua. Aí ele se calou. A gente passou a... Eu passei a boa parte da tarde. Era eu que tava andando com a minha princesa. Fica cheio tudo calmo por lá hoje. Aí tu foi lá. Foi lá. Foi não. É nem resolvou entrar que vai ficar mais fácil. Vai entrar na tua casa lá. Ah, tá uma temperatura. Não, mas eu acolho que eu vou sair falando. Ó a briga, gente, pra entrar no carro. A Danius tava curiando vocês pela câmera, viu? Encaixei tudo. Corra bonita. A Danius passa pelo outro lado. Gente, essa é a minha pele aí pra entrar dentro do carro. Direto pra Beta, é? Não, vai lá pra ver a roteira lá. Ah, pro outro lado. Pois então, vou encontrar eles lá no outro lado, minha gente. Do Raul. Segunda foto. Detalhe. Vem aqui. Chega pertinho. Detalhe. Tem gente aqui, estão olhando. Né? Mas a gente finge que não vê. Faz de conta que não é uma noiva, né? No meio de uma praça. Tudo por uma foto. Pra tirar um... Olha a cauda, gente. Olha. A briga com a cauda, olha. A briga... O que importa é sair perfeito. Pera aí, deixa eu dar pra fazer a curva aqui. E... As instruções do mestre. Enquanto isso, o pessoal já deve ficar chegando na Betanha, né? Tava saindo. Pensa aí, se nós já estamos lá. Ah, quer ver aqui lá? É. Tava saindo. Tava saindo. Tem uma pose que eu vou dizer depois pro Wanderlei botar eles dois pra fazer. Não? Nossa, é até claro. Faz. Isso, vai. Olha assim. Aí dá um selinho nela, vai. Agora, ó. Sabe como é que eu quero uma? Ei, Wanderlei. Aquela que ele segura ela. Você lembra que você botou pra não fazer? Não, não quero. Que ele bota assim a mão por trás e segura? Assim, é. Pronto. É o show. A gente dando um selinho, mostrando a árvore e o meu vestido cacau da zona. É. A fuga dos noivos. É, mas cuidado pra não ficar parecendo um pavão. Ai, que lindo, gente. É, e ele beijando a minha mão e o outro ele não recebeu. É, isso. Abraço, abraço, abraço. Abraço, abraço. Abraço, abraço. Peraí, vim aqui de novo. Abraço, abraço. Peraí, vim aqui de novo. Vim aqui de novo, vim aqui de novo. A gente vai virar o rosto pra cá. A gente vai ser vira o rosto pra cá. Vai, vai, caindo. É, vira o rosto, cortando o rostinho. Peraí, cortando o rosto. Vamos lá, sou. Bom, tá, a saga deve acontecer. Se não é só daqui cortando o meu, o sapato está apertando o meu, o copo está falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente vai mandar lá. Aqui. Esse irmão, o que? Esse irmão. Agora partiu festa? Partiu festa. Não sei se ela vai em casa ou trocar de roupa ou vai com esse vestido. Vai com ele mesmo. Comprou, foi fácil de usar. Vai lá em cima mesmo. Agora fosse no gramado. Vai lá em cima? Vai em cima, né? No gramado não. Gente, ainda bem. O nosso medo era de que hoje chovesse, né? Graças a Deus. Ai, eu nem te falei. Naquela hora que eu fui buscar o detalhe do teu cabelo, né? A dona Madalena, a comadre, saiu lá na porta, né? Na hora que eu chamei, aí ela me entregou e falou assim. Ih, comadre? Tá bonito pra chover. Comadre, pelo amor de Deus. Eu não tenho negócio desse, não. A mãe como fico é um incentivo dela. Gente, então vamos agora pro local da festa, né? Que o certo era que a gente tava recepcionando eles, né? Mas como a gente tinha que vir aqui, né? Então vamos lá. E casamento é só uma vez na vida. Então a gente tem que fazer o máximo perfeito que a gente puder, né? Então, minha gente, encerramos esse vlog por aqui. Agora fiquem com a festa, né? Ai, da BNU. Não, não sei lá. E agora fiquem com a festa.